Por que a Católica? A Católica é pela referência. De início já eu pesquisei os cursos de Educação Física em Brasília, a estrutura, deslocamento, inclusive tradição pelo histórico do curso. E esses foram pontos fortes antes de eu conhecer a instituição por dentro. Eu já fui com uma visão de foco, eu vou para frente. Nesse momento que eu cheguei para frente, os professores foram os primeiros a falar, então vem comigo. E aí já me puxaram junto, já me ajudaram, falaram, a gente tem isso na instituição, tem isso, tem isso, tem isso, você vai onde você quiser, você abre. Aí eu só fui pegando. E nessa de chegar para os lugares específicos, conheci pessoas instigadas, pessoas que queriam ir para frente também, conheci estruturas, conheci fontes de conhecimento e experiência, que foi primordial para mim, que agora eu estou finalizando o curso. O que a Católica proporciona a você, além do conhecimento em sua área? Como eu comentei, o primeiro fato é a experiência. Experiência que a gente necessita para o mercado de trabalho, que necessita para a passagem de conhecimento. E como eu quero ser professor, eu preciso de experiência para conseguir passar o que eu sei. Então, a didática a gente pega aqui com palestras, com workshops, com diversas coisas. A gente pega conhecimento, claro, que a gente necessita. E o mais importante, que é a oportunidade. Então a gente tem a oportunidade para ir para vários lugares, inclusive estágios que dão preferência a estudantes da universidade. Então isso para mim foi muito importante, foi necessário. E então acredito que a palavra é essa, experiência. O Enad é um exame que tem um resultado coletivo. Ou seja, os resultados individuais compõem uma nota única, que será atribuída à instituição e o estudante irá levar para o mercado de trabalho. Como você vê o seu papel e responsabilidade na construção deste resultado? Nossa, a responsabilidade é grande demais, né? Porque, como você acabou de dizer, a gente leva para o mercado de trabalho. Então, além de você ter o renome de poder falar para um... Ou até para um primo familiar seu que vai entrar na instituição, você fala, poxa, olha a nota do Enad. A gente construiu isso aqui. E como diz a própria logo da Católica, a gente deixa em sua marca, a nossa marca está sendo deixada dentro desse Enad. A gente precisa deixar essa força, que é o Enad, para a instituição. Então, não é uma coisa aleatória, vamos dizer assim. Quando você sai daqui, a primeira coisa que você pode falar é da valorização do seu curso dentro da sua instituição. Então, o Enad é um fundamento muito grande para isso. É um referencial. Você chega a poder falar, o meu curso no Enad tem nota tal, X. E é quando você pode já dar o início ao assunto. Sou o Enad, sou o CB. Anad é um treino. 10 dias para a marketing. Obrigado.